Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quinta-feira é o Cruzeiro voltando a treinar aqui em Belo Horizonte depois do empate lá contra o Sampaio Burrei, a turma voltou ontem, jogadores foram liberados e hoje tem a reapresentação na Toca da Raposa 2 e Paulo Pessolano começando a armar o Cruzeiro que joga contra o Criciúma o Criciúma que vem de vitória importante na rodada, venceu a equipe do Grêmio e chega aí ainda sonhando, meio que distante ainda, em entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro a disputa está intensa ali, o Cruzeiro está disparado, então o Criciúma vem apostando todas as suas fichas e para desafiar o Cruzeiro, que até agora tem 100% de aproveitamento jogando em Belo Horizonte na Série B do Campeonato Brasileiro então treinamento hoje, a reapresentação na Toca da Raposa 2 por falar até em classificação, rodada encerrada, dois jogos ontem, o Vasco venceu o Guarani uma vitória apertada do Vasco, o Vasco dando uma respirada, deixando o Grêmio na quarta colocação três pontos à frente do Londrina, que é o quinto colocado, o Grêmio que pega o Vila Nova que está até uma crescente neste momento na Série B, o Grêmio recebe o Vila Nova o Vasco então vencendo e o Bahia perdeu na rodada, foi derrotado pela Ponte Preta e com isso, mesmo com, vamos dizer, o tropeço, empate fora de casa Cruzeiro amplia um ponto em relação ao segundo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro então Cruzeiro primeiro 58, Bahia o segundo com 47, Vasco o terceiro 45, Grêmio o quarto 44 e o Londrina quinto colocado com 41 pontos lembrando que o Cruzeiro tem 17 pontos de frente em relação ao quinto colocado restando 11 jogos, 33 pontos em disputa na Série B do Campeonato Brasileiro Ronaldo Fenômeno já está no Brasil, confirmou que domingo estará no Mineirão jogo às 4 horas da tarde no Gigante da Pampulha e com a presença do Ronaldo Fenômeno a venda de ingressos espetacular, agora pela manhã vai ser aberta a venda para a categoria time do povo então ontem foi aberta para o Cruzeiro sempre e o último balanço, mais de 20 mil torcedores garantidos com certeza assim que abrir a venda para time do povo a venda em geral será aberta na tarde desta quinta-feira até lá creio que aí o público vai passar dos 30 mil beirando quem sabe 35, 40 com esta venda para a categoria time do povo mais de 30 mil com certeza vai ter até a hora que a bilheteria em geral for aberta para que todos possam comprar o ingresso para este compromisso importante o duelo então domingo às 4 horas da tarde diante do Criciúma no Mineirão e só para finalizar aqui o vídeo Unidos pelo Cruzeiro com as últimas notícias aí do nosso Cruzeiro com o Samuel Venanço trazendo aqui as informações do nosso Cruzeiro quero vir aqui pedir o apoio de todos vocês que chegaram até aqui para deixar o like no vídeo aí que fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro e para aqueles que ainda não é inscrito no canal que possa estar se inscrevendo e não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro a gente está aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho né? 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 Obrigado.